No Telegram, que é outro aplicativo de conversa, como o WhatsApp, também tem como mudar o tamanho. E eu vou mostrar aqui como que você faz. Você vai entrar aqui, então, no Telegram. Isso pra quem tem aplicativo de Telegram, né? Então, e pra quem não conhece, né, o Telegram, ele é muito parecido com o WhatsApp. É basicamente o WhatsApp, tá? Então, eu vou lá no T de Tatu, aqui, ó, Telegram. Vou apertar aqui no Telegram. E vou apertar onde? Eu vou apertar aqui nas três barrinhas, tá bom? E aqui, ó, a gente tem algumas opções. Então, você tem contatos, grupos, então, vamos em configurações, tá? Então, aqui a gente tem algumas configurações. Aí, você vai apertar em configurações de chats, ok? E aqui, você tem o tamanho do texto das mensagens, tá bom? E aí, eu consigo deixar maior ou menor. E aqui, ó, eu consigo até mudar o tema das cores, tá? Então, tá no clássico. Eu posso apertar aqui em dia. Aí, ele deu de jeito. Pode deixar escuro. Então, aqui eu consigo mudar o tema. Noite, ártico, tá vendo? Eu consigo mudar o estilo aqui no Telegram, tá? Vou deixar o clássico mesmo, não tem problema. E aí, como que mexe no tamanho? É nessa bolinha aqui em cima, ó. Tamanho do texto nas mensagens. Então, você aperta em cima da bolinha e arrasta, ó. Esse aqui, ele te dá mais opções. Então, você muda aqui e aperta para voltar. E desse jeito, você consegue mudar, né, o tamanho da letra aqui das conversas do seu Telegram, tá bom? E aí, o tamanho da letra aqui das conversas do seu Telegram, tá bom?